Fala galera, e aí beleza? Como vocês podem ver aí, essa daqui já é a câmera em cima do suporte Como vocês podem ver, ela tem movimentos bem devagar aí, tá? E aí como vocês podem ver a estabilização dela, ó, é bem legal o estilo de estabilização dela Ela tem um estilo bem diferente aí, e ela mexe aí pra todos os lados, como vocês podem ver E ela não deixa a imagem tremer, então é bem legal, tô mostrando na frente do espelho Porque aí vocês conseguem ver a câmera em tempo real, a movimentação dela aí, referente aí ao sistema deles Que é muito louco, vale muito a pena, é um produto bem legal aí pra quem tem canal E pra mostrar aí pra vocês também do canal, que vocês vão poder ter aí uma boa estabilização de imagem E que os vídeos vão ter aí uma melhor qualidade aí de estabilização de imagem, tá? Então é bem legal, é um produto que não tem muito a ver com o carro, mas eu achei um produto com uma tecnologia bem legal E que eu achei que valeu a pena aí mostrar pra vocês, e o sistema dele é muito legal Bom, é isso aí galera, esse é o funcionamento dela, e espero que vocês gostem Bom, é isso aí, galera, esse é o funcionamento dela, e o funcionamento dela, e o funcionamento dela